Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo São exatamente duas e meia da tarde pessoal E aqui no sítio não pode parar, como vocês sabem É serviço atrás de serviço Se parar não presta, tem que seguir em frente E hoje nós vamos finalizar o piso do açude Eu vou dar uma descida agora aqui Para ver como ficou aquele piso que eu fiz Porque eu estou achando que ele vai ficar meio fofo por conta da lama Mas se isso acontecer, é como eu disse a vocês Vou passar uma tela de galinha nele todinho Aí eu vou descer aqui para mostrar a vocês Mas antes disso, gente, não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like, está certo que é o que importa Vamos bater pelo menos nesse vídeo aí 30 likes, gente Já está ajudando aí E vamos dar uma descida aqui para nós ver aqui como é que está E como foi que ficou esse serviço aqui, pessoal Olha, pessoal Aqui é o esminador que furou Aí aqui eu vou ter a base Da onde, olha, está vendo, pessoal? Furou e furou bonito ele, olha Aí pronto, gente Aí nesse esminador aqui eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer aqui Nesse esminador aqui, olha, como abriu esse Eu vou cavar ele assim redondo, né? Aí como ele botou para cá nesses dois Eu vou cavar aqui, olha Numa fundura de... Num canto de 150 ou de 100 Aí furou esse, gente, olha Olha, furou esse outro Quando você pisa você vê logo, olha Gente, pessoal, tem um aqui também, olha Quando você bota o dedo, olha Você vê logo, gente, olha Olha, pessoal Aí quando você pisa, olha Outro aqui, olha Outro aqui, gente, olha Quer sair aí no vídeo? É Olha, quando você pisa, aí você já vê Aqui não tem, olha Olha, outro aqui, gente, olha Quando você bota o dedo, ele já furou, olha Está vendo, pessoal? Aí aqui não tem Os minadores eu fiz mais aqui, olha Agora esse daqui é o mais forte que tem, gente, olha Como ele está minando depois que eu tirei ele Oi Oi Deixa eu descer esse menino aqui, gente Senão ele hoje Ele quer porque quer descer aqui Pronto Aí, gente, faltou essa parte aqui Ah, essa parte aqui ainda que está com Com o lama que eu botei pedra também Como vocês estão vendo Eu vou ter uma preenchida de pedra aqui Mas antes disso eu vou Mexer logo a outra massa Para finalizar aqui Para ver se a gente vem hoje Cavar pelo menos um Um flor dessa água aqui Hoje, gente, aqui Deixar pelo menos com uns dois Um metro Um metro está bom Pelo menos um metro Porque quando eu botar A A tela Ele vem por cima, entendeu? Para fazer o outro piso Vai ficar na medida, gente, aí Mas se você for olhar Nem precisava, né, gente? Cavar Mas só que eu vou cavar Para ficar mais bonitinho, né? Para ficar mais bonitinho Aí eu estou com a ideia De ir no lugar do cano Botar os tijolos Descendo Botar os tijolos descendo Olha, o Bré pisou aqui Nenhuma O Bré pisou, gente Aqui nenhuma Numa nascente Aí ela estoura na hora Aí aqui já vai ser outro Olha, pessoal Está vendo? Olha Aí aqui Vai ser bom que eu já vou fazer outro Até quando eu for fazer o piso Aí eu já tiro por aqui Não é para não cavar uma em cima da outra A gente cava Essa daqui Para ficar boa Mas vamos para o serviço, gente Vamos para o serviço Vamos aqui, gente Pegar três carros de areia Uma areia que eu tirei aqui do rio Faz um tempinho, gente Vai fazer mais de Vai fazer mais de Acho que tem um mês Tá ali Aí sempre tem areia, gente Tá ali Para a pessoa Para a pessoa tirar da beirada, né Só não pode tirar de dentro do rio, né, gente Que O dono proibiu tirar areia aí no rio De dentro do rio, né Ao lado Ao lado tem areia demais Aí eu gosto de De fazer o serviço certo Para depois não vir se prejudicar, né Aí vamos aqui Pega essa areia, pessoal E hoje o vídeo vai ser sem corte Vai ser um vídeo longo Mas vai ser um vídeo bom Botaram o fogo, gente Aqui, ó Queimou o pé de árvore Mas eu acho que não vai ter Vai fluir sem nada não Eita, gente Tá um cheiro de Um cheiro de cana Descendo aqui do rio, gente Acho que tá caindo Algum dejeto de cana, né Tá um cheiro tão forte, pessoal De cana Aí mata os peixes tudinho Mas assim mesmo, né É uma coisa que a gente Não pode criticar, né, pessoal Tá um cheiro forte mesmo De cana A água tá bastante suja Mas vamos aqui, gente Olha a areia que eu tirei Tá aqui ainda Vamos levar aí Uns três carros Para nós fazer aquele piso A areia é boa, gente Aqui, ó Para fazer tijolo Eu tô pensando, pessoal Em comprar uma forma de tijolo Para me fazer A minha casinha Com tudo Fazer do Do zero, né, gente Sem comprar tijolo Fazer tudo Feito por Por mim mesmo Aí eu quero saber Se vocês gostam dessa ideia, gente Se eu faço Os tijolos da casa Ou Eu compro os tijolos E aí vocês acham o que, gente É bom fazer Fazer a casinha Fazendo tijolo Para ficar um serviço Bem feito Que vai ser tudo Feito por mim mesmo Né, gente A casa Aí eu quero A opinião de vocês aí Aí eu vou levar Esses carros aqui E já já eu volto Com vocês Já mexendo a massa Vamos botar aqui O saco de cimento Aqui, gente Agora Pega aqui comigo, pai Para que essa foi, sim A outra é mais amolada Tá voando Joga aí Olha Gente, pessoal Vamos mexer Essa primeira massa aí Tá bastante forte Botei três carros E um saco de cimento Mas não botei três completos não Coloquei meio, né Para ficar forte Porque Ali para o piso Esse aqui é o contrapiso, né Ainda a gente vai vir Com o piso de cima Depois que eu cavar as nascentas Porque as nascentas Onde está estourando Ela porcou todinha Aquele piso, pessoal Aí eu vou ter que Ir lá descer ela Aí depois Eu passo a tela em cima Aí embaixo Como é um barro duro Aí o cara bota Uns tijolos deitados, gente Num buraco Depois passa um cimento Aí a água fica minando Por dentro do tijolo Aí fica um serviço bem feito Aí hoje vamos terminar o piso Para quando for para a semana A gente vem fazer A parte da alvenaria Para nós passar a tela de galinheiro Para depois fazer um piso, né Um piso muito bom Com areia peneirada E E cola branca, gente Que a cola branca serve para Para não Para não vazar água, né Aí aqui, pessoal Como eu não vou botar água Nessa massa Que Eu fiz assim na outra E foi aprovado, né Ficou bem duro mesmo, gente Aí eu vou ter que mexer Bem mexido mesmo Essa Tem que Tem que virar mesmo, gente Aí, ó Virar mesmo Viradinho Para depois vir cabrita Já já volto com vocês aí Vou dar uma virada para lá Depois da outra Olha, pessoal Acabei de mexer aqui Já está pronto Aí agora, gente Aqui, ó Eu vou Pegar esse restinho de pedra aqui E vou jogar lá Naquela parte lá Que ainda não joguei Para ficar bem Porque essa pedra vai juntar Vai juntar Tá, pessoal Vai juntar a massa dura, né Como ali é barro Aí essas pedras aqui Vai juntar A fixar a massa Para não vir afundar Lembrando que esse piso Não é o piso principal ainda, né, gente Que se fosse Eu colocassem esse piso aqui Ele ia achar todinho, né Aí para não forrar ele todo de brita Eu preferi primeiro Fazer o contrapiso Do jeito que está ali Para depois vir com a tela Aí a tela Eu boto Quando terminar A alvenaria Que eu passo a tela Nela todinha A tela Na parede E no piso Para fixar nos dois Entendeu, gente Aí quando for rebocar Aí a tela fica Fixa Num piso E fica fixo Na parede Aí como a minha tela Ela é um pouco afina Aí eu vou passar Duas voltas de tela Entendeu, pessoal E fixar bem Vamos levar isso aqui Para jogar lá Tô com problema sério Gente aqui no joelho Nessas descidinhas Olha aqui, pessoal Olha Vai jogando Vai jogando Acho que só essas daqui Vai dar conta Aí já volto com vocês aí Vamos começar, gente Agora aqui Começar o piso Vem Jesus Hoje eu já trabalhei, gente Hoje Esse já é o segundo vídeo aí Para o canal E ainda vou fazer o terceiro, pessoal É Porque como eu disse a vocês Eu não gosto de Misturar conteúdos Entendeu Gosto de fazer um E terminar E mostrar para vocês Que fica um conteúdo Mais prestativo Do que sair misturando, pessoal E fica pequeno, né Vamos levar aí o primeiro carro Vamos descer de ré aqui, ó Porque de frente Tem condições não, gente Eu tô com problema no joelho Aí quando Escorrega assim, gente Olha Complicado Vou ver se eu trago menos, pessoal Para não forçar muito Meu joelho Porque Meu joelho dobrar aí Aí Nem faço mais vídeo E nem faço o piso do Do lago Vamos botar o primeiro aí, ó Vamos ver se Eu pego por aqui, gente Para ele não cair Primeiro já foi Vamos jogar tudo aqui E depois sair espalhando, gente Eita porra Corra aqui, corra aqui, pai Acabei de lascar o rato do joelho A gente mandou você botar A gente mandou você botar A gente vai levantar aqui O carro aqui O carro, o carro Eita porra Ai E parece que tava filmando Veja, pessoal Como ali é ladeirado Como eu disse a vocês, gente Eu magoei meu joelho A semana passada Mas foi devagarinho Pega o outro carro, vai E agora, pessoal Escorreguei ali de novo Porque quando você desce Com o carro, gente Sempre escorrega Eu já tinha tirado Até a bota, olha Para ficar descaso Para ver se melhorava Mas teve jeito não, pessoal Tá uma dor Uma dor aqui no joelho Mas assim mesmo, gente Eu vou ter que terminar o serviço, né Vou dar uma perda Vou ver se eu dou uma perda aqui Com uma corda Alguma coisa aqui Para terminar o serviço aqui, né, gente Porque quando eu começo o serviço Não tem que eu Não tem que faça eu parar, né, pessoal Aí eu coloquei a câmera Para filmar Que eu ia fazer uma volta Vindo E derrubando No açude, né, pessoal E eu nem sabia Que tava nem lembrado Que a câmera tava filmando Aí parece que Aí eu vi aqui agora Parece que pegou Na hora que eu caí, gente Aí olha aqui, gente Olha Enchou mesmo, pessoal Tá vendo Olha Aqui ao redor Aí o meu pai tá trazendo O último carro ali, ó Pra vocês Essa descida aí, pessoal É complicada mesmo Tá vendo, ó Se você não Não souber, gente Você cai por cima do carro Aí eu fui inventar De vim De coxa, pessoal Aí eu vou dar uma subidinha, gente Ali Pra tomar um copo d'água E ver se eu boto um gelinho Pra ver se dá uma amenizada aqui, gente Não tô conseguindo nem pisar No chão direito, né É aquela dorzinha fina, gente Por dentro aqui Acorroendo Oi É assim mesmo, gente Trabalhar Trabalhar no centro Tem os seus acidentes Desde a semana passada, pessoal Tava com essa dor Magoei Na outra vez também Mas só que foi pertinho, né E dessa vez foi aqui, gente Olha Por conta dessa ladeira Tá vendo, pessoal Começou daqui, ó Olha a marca Ai, do carro Ai, eu não Não contei a A pressão E fui inventar De descer de coxa Aí a perna Foi pra frente, gente Mas vou terminar esse serviço Tem que terminar, gente Tem que terminar Tem que ter garra Né, pessoal Vou dar Eu botei a coça aqui Mais pra cima Pra dar um aperto Aí tá aliviando mais a dor Aí eu vou dar uma subida aqui Pra tomar uma aguinha E eu já volto com vocês aí E eu vou dar E eu vou dar E eu vou dar Olha, pessoal Vamos fazer o serviço Agora aqui, ó Aonde Aonde ficou O minador Aqui Onde quebrou Aí a gente vai cavar Com cuidado aqui Botando barra aqui, ó Ver onde tá cavando Pra nós Vim botar os canos Aí depois que a gente Botar o cano A gente vai Passar um Uma massa de cimento Ao redor do cano, né Porque assim vai Ajudar bastante Ajudar bastante, gente Tá aí, ó Ó Aí ficou aqui, gente Pra ele não vir quebrar Pra ele não vir quebrar Entendeu, pessoal Vamos cavar aqui o primeiro Pra eu botar Pra mostrar pra vocês Olha, ó Olha, deu de uma pedra A gente tá aqui Deixa eu botar aqui o primeiro Ó, gente Vai ficar assim, pessoal Vai Tá vendo Aí eu vou Ter que retirar bastante Aqui, ó Fazer a limpeza Direitinho Vou fazer esse primeiro Aqui pra vocês Vê, gente Tá todo mole mesmo Pessoal Aí com esse cano Vai ajudar Deu de uma pedra A gente tá aqui Aí vai ficar Vou botar esse outro Pra eu ver aqui Até quando a gente Bota ele aqui, ó Aí ao redor dele Aqui A gente vai colocar Cimento, gente Aí vamos ver Onde ele Outro canto Que ele estourou Parece que foi aqui, gente Aqui, ó Eles estouraram Um perto do outro Porque é mina Do próximo, né Aí aqui, ó Vai de novo Aqui devagarinho Ó Quando a água Entra, gente Aí fica Deu ruim Aí quando vocês Tão vendo O minador Estourou aqui De lado, gente Aí Olha Tá vendo Pessoal Aí depois Que eu boto O cimento Aqui Ele fica Na medida Boto mais Brita ao redor Aí depois Boto cimento Quando eu finalizar aqui Gente Eu volto com vocês Aí Aí, gente Como tá ficando Aí o serviço Vamos dar espalhada Por aqui Pessoal, ó Isso aqui Ficou na moda Ó Já começou a minar Aí aqui Eu botei bastante Cimento mesmo Pra ela dar uma Cimento Enxuto Pra ajudar Aqui Ó Deixa ele bem Enxuto Aqui Porque eu sei Que ele vai Porque aqui É um minador A boca do minador Né Dá uma piladinha Esse aqui Eu acho Pra cá Também Ó Vamos lá, gente Vamos botar O último aqui Pessoal Vamos dar Outra rodeada Aqui Nesse aqui Também, ó Depois que Enxugar aqui Aí eu venho De novo E E bota a mão Aqui dentro E a gente Tira um barrozinho Entendeu Aí quando ele Pede ficar aqui Mesmo E começar A criar um loduzinho Aí ele vai Aí quando ele Pede ficar aqui Gente Quando criar um loduzinho Aí vai minar Por cima Aqui do cano Aqui vou Botar isso aqui Ó Onde tá caindo A água Pra dar Só uma reforçada Que aqui É um minador Também Ó, gente Minador Aqui Aí terminamos Gente Fé em Deus É isso aí Pessoal Eita Pessoal Hoje foi sufoco Viu Trouxe aqui O joelho Tem uma passadinha Gente Mas tá Tá doendo Bastante Quando eu piso Mas graças a Deus Consegui terminar O serviço Aqui Vou mostrar A vocês Como ficou Gente Piso Finalizado Né Aí agora Vamos pra outra etapa Que vai ser Levantar Ovenaria Pra depois A gente fazer Um contrapiso Fininho Em cima Da tela Né gente Pra dar Uma reforçada Melhor E rebocar Por dentro Pra botar Pra encher Né E fazer O paisagismo De lado Oi pai Aí tô aqui Com o Braia Né Braia Gostou do serviço Braia Na piscina Gostou Diga pessoal Se você gostou Gostou É Aí isso aí Gente Aí eu botei Quatro canas ali Esses canas Vão servir Pra minar água Tá Aí quando ela Enxugar ali Pessoal Depois de uns Três Quatro dias Ela vai começar A minar água Aquilo ali Já tá começando Tá vendo Já subiu Aí aqui De tudo que Esse cimento aqui Endurar Vai criar aquela Como tá fazendo Só Vai levar uns Sete dias Pra depois eu encher Né gente Aí vai criar um lodo Um lodo aí Aí com esse lodo Vai ajudar bastante Aí ficou assim Gente Se você viu Se agora ali Eu botei bastante Cimento Mas como vocês Tão vendo O barro subiu Aí com certeza Se ali afundar Vou ter que fazer Outro pisozinho Por cima Né Pra ficar É isso aí E aí pessoal O serviço foi esse Tá certo Quem gostou Quem chegou até o final Aí desse vídeo aí Que Deus abençoe a todos Tá Cheguei em casa Fazer uma compressa Aqui no joelho Pra dar uma Uma aliviada Tomar um outro inflamatório Aí pra ver se De outra melhorada Toda vez que eu venho pra cá Eu magoei E hoje foi pior Gente Hoje magoei de vez mesmo Mas é assim mesmo Gente Que Deus abençoe a todos Não se esquece De se inscrever no canal Deixar o like E até o próximo vídeo Gente Valeu Tchau Tchau